Mars Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje tamo ai cara, resetou a temporada do Gladiadores né, finalmente, depois de tanto tempo Confesso pra vocês que na primeira season que teve do Gladiadores eu não joguei, tá bom? Eu não era muito fã desse modo Mas acontece que turminha, recentemente em live, eu comecei a jogar e, caraca, tá travando muito Não parou, nosso aló que fez meu celular travar muito, vocês viram? Essa bala foi estranha Mãe, mandando tchauzinho Ah não meu parceiro Modo sério, ativei o modo sério rapaziada, esqueça tudo, esse cara aqui agora ele vai sentir a minha ira Entendeu? Eu não vou começar meu vídeo perdendo dessa forma Toma capota lixo, então toma tchauzinho de volta Tchau pra quem namora Ai caramba, eu nem vi contra que eu caí velho Eu nem vi a arma que ele pegou, não precisa atenção, tava fazendo a intro, acho que foi ump Eu só sei que eu tomei uma paulada ali, muito estranho rapaziada, foi por trás do gelo Mas é o seguinte, resumidamente, o conteúdo de hoje é jogando gladiadores até o mestre Então eu vou pegar um copilado de partidas aí, até eu pegar mestre, não sei se vai dar certo, tá? Mas se vocês tiverem ver nesse vídeo, provavelmente deu Opa, marcou na moco, contou Marcou na moco, contou Nem que eu vou te bagaçar agora moleque Cara, esse cara é bom mano, esse cara Rapaz, tá me estressando maluco Isso não faz eu ativar o meu modo sério aqui de novo não Pra eu te bagaçar E rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Gladiadores é um modo que eu não trago muito, eu sou jogador de ranqueada aí Só que, sei lá mano, eu tô gostando muito de jogar esse modo ultimamente Eu acho ele bem divertido, eu não sou jogador de x1, vocês sabem Só que esse x1 aqui, eu acho bem bacana de jogar mano Principalmente pra aquecer a mira Pra Toma na lata, então receba a minha florzinha Uma flor para uma flor Pô, essa briga aqui tá bonita hein Ele faz um round, é um daqui, um de lá Um daqui, um de lá, um daqui Emote daqui, emote de lá, emote daqui Tá uma farpinha saudável, tá uma trocação bacana Gladiadores cara, tem umas questões Que me intrigam Por exemplo, a galera que puxa carga extra Meu irmão, se tu vem pro gladiadores pra puxar carga extra Tu tem que tomar muito cascudo bro Não abriu Gelo, gelo, gelo Meu Deus, que gelo duro, feio, horrível, péssimo Nossa senhora Tá bom, tá lixo Então toma risadinha de ladrão Tá pensando o que rapaz? Não vai ser fácil ganhar de mim não Na verdade não vai ser fácil No seu caso, vai ser impossível Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um copilado Não vai ser só uma partida Eu vou fazer umas, sei lá Quanto tempo tem um gladiador? Três, cinco minutos? Dependendo de quanto round fizer Esse daqui vai ter uns vinte né Porque, caraca, é um round daqui, um round de lá Então vai ser lá Umas três partidas talvez Tô jogando gelinho Então toma gelinho aí Errei velho, eu sou muito ruim Caraca, o cara tá Ai meu Deus, fiquei cego Socorro Ah, CR7 O que é isso, mano? Caraca, a bola me atrapalhou Velho, eu entrei na bola aqui Vem no controle Eu e tu aqui no controle total Vê se tu é bom É, doutor Tá pensando o que? Deolano Vem aqui Não ruxou Mas Frecione, calma Táticas de guerra Já tomou um capa Vem, vem Tomou outro Gelo, gelo, gelo Calma, dá um controle aqui Caraca, o cara é bom, mano Toma Capou, Atalixão Suuuu Definitivamente, meu amigo Não vai dar pra você, beleza? Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou É, gladiadores contra o Freitas é igual a Lan House Você só tem 5 minutos Você coloca 2 reais Só tem 5 minutos, beleza? Acabou o seu tempo Já tá ocupando espaço demais no meu vídeo Deixei você ganhar 2 rounds aí Fui humilde Só que agora vamos fazer o favor aí De se retirar, né? Saber reconhecer que você perdeu Vem Ó que eu boto, hein? Ó que eu boto É, doidão O cara é bom, rapaziada Aqui, ó Movimentação, gelinho de emulador Fingiu que foi, voltou Frecione Toma Nossa senhora Então receba essa flor Toma, bandeirão Porque Se farpar Tem que assumir a bronca, meu parceiro Frecione bate no peito Farpa Mas tem que trocar Fala aí Fala aí, minha rapaziada Deixa o like no vídeo, hein, mano Tamo aí, ó Platina 2 Rumo ao mestre Esqueça tudo Bom, vamos lá Eu que escolho as armas Como sempre Caico Lucas, lindo Lindo vai ser a bala que você vai tomar, amigo Com todo respeito Eu gosto de escolher as armas, galera É, no início Eu pego sempre desert, tá bom Porque eu acho que é regra Todo mundo devia se adaptar a essa regra de desert no primeiro round, né E depois eu puxo, sei lá, uma 12 Opa Ai, Lucas Eu falei que lindo ia ser essa bala que você tomou, Luquinhas Pois é, cara Tadinho do Luquinhas, rapaziada Não deu tempo nem dele ver minha skin, Zé Coitado Fala na minha skin Eu montei esse lookzinho aqui Bonito, hein, Zé Vocês falam pra eu jogar com boneco feminino Nada a declarar Eu sou muito bom Eu sou o melhor Se não pensarmos assim, o seu irmão Vamos ver o que o Luquinhas vai pegar Será que ele vai tiltar e puxar uma mag 7? Porque... Ah, WM Ah, é disso que eu tô falando, né O cara puxa WM, rapaziada Minha taxa de HS, nesse modo Tá 91% 91 O cara puxa WM Ela vai abaixar, é automático Pô, mano, que deselegante, velho Na moral Nossa, eu vou bagaçar esse cara aqui Vai puxar WM? Vem, Luquinhas Vem Toma, Luquinhas Opa, quase Calma Toma, Luquinhas Então receba esse bandeirão Já que você quis puxar WM Você vai segurar tua bronca, meu parceiro Galera, eu sei que tipo Ah, cada um joga com o que você quiser Mas cá entre nós Você puxar a WM, carga extra no gladiadores É um pouco deselegante, né Entendeu? Nossa Ha, ha, ha No Receba seu doce, meu patrão Meu Deus, que bala foi essa Ha, ha, ha Vamos puxar uma M10 aqui Vamos encerrar, né Por hoje Por hoje é só, né, minha galera Esse cara aqui já sofreu demais Eu vou acabar com a dor dele O mundo precisa conhecer a dor E eu vou encerrar a dor desse amigo aqui Bora, vem Aceita, vai Só se entrega Quita, quita, mano Quita que é mais fácil Ativar a louca A roxa igual louca, vem Vem, Luquinhas Vem, Luquinhas Ô, apnei Caralho Nice Vem, Luquinhas Vai, bota Ah, porra, estragou Ha, ha Estragou a gameplay, mano Tava jogando mó Bender Mó capa de alvo Pra A última kill ser Esse bagulho feio Diamante 1 Let's go, meu parceiro Tô quase, mano Tamo quase, galera Tamo quase Bom, vamos lá Eu escolho Vamos de desert Cair com... Uh, cara É desafiante, mano Esse avatar aí, rapaziada É de desafiante, tá Vamos ver se ele abre É, ele é malicioso Ele sabe das artimanhas, né, cara Ele não é bobo Deixa eu vir aqui O bom de jogar com a Loki, mano É que eu chego muito rápido no cara Tá ligado? Eu ativo a Loki E o mapa, como ele é curto Eu tenho muita vantagem Obviamente não tão vantajoso Quanto o Skyler, né, mas Que isso Parece uma largatixa Parece uma barata Quando tu taca spray nela Não, né, mano Eu até meio movimentudo, hein Ô, louco Ó, se tu mandar emote, ô Irmãozinho Tu tá ligado, né Eu já, ó Ativo o modo sério Pra tu, hein, meu parceiro Vamos ver A mesma jogada A mesma play Ah, cara Pô, ele tem sorte Ele tá contando muito com a sorte ali, rapaziada Porque se eu não tivesse pinante Essas balas Ele já teria capotado duas vezes Obviamente que ele Se ele toma a primeira bala Ele não teria aberto agora Na segunda vez, né, velho Ai Buguei na olhadinha Meu Deus do céu Que trocação feia, meu pai Ave Maria, doido Venha Toma Receba, seu doce Aí nem é analógico não, menino Ah, pô Mano, vocês não querem que eu fique no analógico Mas o cara fica igual uma barata na minha frente, pô O que que eu faço, velho O que que ele puxou? Ah, bal, bal Tinha que ser desafiante, né É, eu farpar os desafiantes aqui Sorte que não tem moto aqui no Gladiadores Porque senão ele puxava a moto Essa daqui foi o suduro de rua Essa farpada aqui foi a farpada do século, moleque Bota a cara aí, rapaz Bota o Kangol pra tu ver se tu não toma Que aqui é o Freitone, né, vida Tá aqui na esquerda, beleza Pelo menos ele puxou uma C-80, né Dá pra eu usar a C-80 Calma Nossa senhora Que esse aqui é outro, tá, bebê Olha ali na esquerdinha, viu Vai, bug Fica aí, correndo Ó Meu Deus Esse cara é muito bom, velho Eu tava aqui brincando de pre-fire E ele botou Nossa senhora, ainda bem que eu vi esse gelo vindo Se não ia explodir na minha cabeça Ai Para, moço Vou morrer Tu não brinca comigo não, doidão Eu sou o perigo, filho Ah, eu não sabia que tinha uma caixa ali pra ele subir, velho Se eu soubesse que... Ah, ele é cheio das farpadinhas, né Ele não farpa com o emote Ele fica agachando Ele tá achando que ele é o Thiago Ventura Fazendo pose de quebrada Pois agora eu vou puxar minha M10, doidão Que você vai aprender a jogar igual gente Não é de baobau não, entendeu Dando dois peitos Eu vou te ensinar a dar satisfatório de verdade Vem, meu parceiro Vem com o monstro Calma Essa trocação aqui tá feia Vou te contar Toma, receba Já morre já Eita misericórdia É, fazer o que? Vou agachar também, né Ele agacha pra... Ah, deixou o like Ele gostou da minha agachadinha Olha, rapaz Você não brinca com fogo, não Tá correndo Você tá correndo perigo Receba o meu gelo Meu ice Oi, eu tô bom de M10-14 Uma coisa que eu reparei, rapaziada É que de M10-14 Nesse modo Eu sou muito bom Agora se eu pego a M10-14 Pra jogar na ranqueada Eu sou bom também Só que às vezes eu sou ruim Entendeu? Mas nesse modo Eu sou sempre bom Tipo, nossa, cara Me... Me... Infligiu meu ego aqui agora Infligir não É, como é que é? Saturei o meu ego Como é que fala? Quando você se elogia E se acha o tal Eu esqueci Mas... Mas é a realidade Eu tenho muita sense de M10 Nesse modo aqui, galera Opa O cara tava me esperando, né? Você vê que ele tá com medo de rushar Toda vez que sou eu Que tô tendo que rushar Deixa eu dar um prefire aqui O moleque tá tacando Um arsenal de granada aqui Doido Bora no tete-a-tete, doidão Era Não caiu Achei que ele poderia cair na baixadinha, né? Não custa tentar Tá vindo na direita Toma Toma Nossa, mano Ô, esse cara aqui foi esculachado Aí, rapaziada Peguei mestre, mano Cheguei na patente mestre No modo gladiadores Tá bom Nossa, demorou demais, bicho Demorou, mas conseguimos, galera Mestre No modo gladiadores Eu gostei muito desse avatar, ó Eu vou até equipar ele Porque eu achei ele muito lindo Sério mesmo Galera, um detalhezinho bem importante Eu tô gravando essa parte aqui do vídeo Enquanto eu edito, tá? Porque eu esqueci de mostrar pra vocês o histórico O perfil, na verdade, do gladiadores Como ficou Você vem aqui em prévia Ranqueada de tempo limitado Gladiadores FF Eu joguei 62 partidas Tive 51 vitórias A minha taxa de HS tá 81% É... No finalzinho ali Eu confesso pra vocês Que foi Ladeira abaixo Minha taxa de HS desceu muito Mas eu mantive ela Durante o início Por um bom tempo No 95 Eu só não tava 100% Falar pra vocês, cara Por causa dos jogadores Que puxava W Carga extra Mas eu tava meio que bagaçante Doidão Mas é isso aí, família Tamo junto Obrigado por assistir até aqui, tá bom? Beijo no coração de todo mundo